Música Eu sou corno Sou mesmo Aê É gostoso ser corno Música 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 Você chega aqui no hotel Capucana, Felipe tá aí, quem pode, pode, né? Olha essa recepção maravilhosa aí, até tem bebida aqui, agora vem pra mostrar pra vocês o quarto. Felipe, tô de olho em você, hein, Felipe? Tô de olho. Meu Deus. Bora. 503. Meu quarto, vamos que vamos, venha comigo, caraca, venha. Venha, 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 venha. Esquece, papai, cachorro quente aqui. Salve, Pierre, beleza? Beleza. Tranquilo? Manuel da Nóbrega, 40. Qual o endereço? Manuel da Nóbrega, 40. Esquece, papai, pode vir aqui comer um cachorro quente maravilhoso, olha aí. Tem sorvete também aí. Pode vir, caraca. Não vai se arrepender não. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu. Aí, olha quem brotou aqui. Esqueça. Esqueça, papai. Bora, bora aí, ó. O homem chegou. Ano novo. Nada mudou. Esquece. Tá vindo coisa boa aí, hein? Aguarde. Daqui a pouco. Fala aí, caracos. Beleza? Hoje eu trouxe uma dica legal pra você que vai pôr o pé na estrada nessas férias de verão. Aproveita o descontão da Unidas e aluga seu carro com até 20% off. São diversos modelos de carros pra você escolher. E pra garantir as férias, como a Unidas, é bem simples. Use o cupom VERÃO2023 para ganhar 10% no aluguel do carro. Mais 10% fazendo o pagamento da sua reserva adiantado. E se você preferir, pode parcelar e manter 10 vezes sem juros. Assim você não compromete toda a sua grana e pode curtir mais tranquilo. Gostou da dica? Então, a promoção vai até dia 31 de 1. Então, 31 de janeiro. Então, clica na tela e faz sua reserva. Valeu. Tô sentindo essa do de novo e sou do de corno. Tô sentindo essa do de novo e sou do de corno. That's life! That's life! Todo partido avumado, calmo e brindado. Sou shake posturado. Portou de ouro milionário, de câmera importado. Te levo pra Dubai. O resto só no 4. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oi, conta presente, mãe de liberdade, contemporâneos e mulheres. Cada vez que eu me encontro, me encontro, me encontro, me encontro. Eu me encontro, me encontro, me encontro e me encontro. Olha aqui. Bom dia, diretor. Bom dia, bom dia. E eu não posso enxergar. Muitas vezes, eu vou cortar, mas meu coração não vai ficar. Mas se não há nada que se mexer, vem esse dia de julho. Eu vou me enxergar em uma grande bola e morrer. Mãe... 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 Ai, graças a Deus, hoje tem sol, o tempo é bom. Tenho um ótimo dia e um ótimo fim da semana. Mãe... 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 Pra aproveitar e assistir no filme. Hoje eu tô assistindo o Avatar. Também com a pipoca, com reflí, nesse calor. Tá top demais. Obrigada a vocês, Cinemã. Obrigada, Kaique. Mãe... 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 Mãe...